Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis 39, versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus nesta noite. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu Senhor egípcio, chamado Potifar. Olha o que diz aqui, ó. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Queridos, quando você está andando em obediência com o Senhor, você é varão próspero. Você se torna uma varoa próspera. Sabe por quê? Em tudo que você põe a mão, Deus prospera. Viu? Mas só que diz o primeiro, a frase do versículo, e o Senhor estava com José. É, pra você ser próspero, pra você ser abençoado. Quando eu digo pra você ser próspero, não estou dizendo ter carro zero na garagem, ser um homem muito rico, ter fazenda, ter propriedades, não. Estou dizendo espiritualmente. Tudo que você for querer do Senhor, primeiro peça espiritualmente pra tua vida. Porque a Bíblia diz, busquei primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas, o Senhor acrescenta. O que são as demais coisas? As demais coisas não é carro zero, não é propriedades, não é fazendas, não é dinheiro, não é um saldo bom no banco, não. É a tua vida espiritual com Deus. O resto que Deus vai acrescentar na tua vida é o que você precisa. Ou seja, você não vai ser rico, você não vai ser fazendeiro, mas nada vai te faltar. Sabe por quê? Porque você está buscando primeiramente o reino de Deus. Você conhece quem foi José, meu irmão? Vai compartilhando essa live aí e marcando os teus amigos. Não esqueça de marcar os teus amigos. Sabe quem foi José? José chegou no Egito, sabe como, meu irmão? Não foi de avião, de helicóptero, não foi de carrão grande que naquela época não tinha? Não foi com o melhor carro da... Não sei como é que eu falo, o animal da época que levava as pessoas, não foi. José chegou como escravo. Você está entendendo, meu irmão? A Bíblia diz que foi o Senhor com José. E o Senhor estava com José. Às vezes você acha que por você ser, estar na igreja todo dia, por estar buscando a face do Senhor, porque estar fazendo aquilo que agrada o Senhor, você não vai passar por lutas. A Bíblia está dizendo que foi o Senhor com José. Quando que o Senhor foi com José? José chegou no Egito como escravo. Nós conhecemos bem a história de José. Ele foi odiado pelos irmãos. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi acusado pela esposa desse egípcio aqui, do seu senhor egípcio. Essa mulher que chamava Potifar, esposa de Potifar. Quando ele se recusou, sabe o quê? A esposa de Potifar queria se deitar com José. E José disse não, sabe por quê? Porque o compromisso de José primeiramente não era com Deus, com Potifar, esposo daquela mulher. O compromisso primeiramente de José era com Deus. Você está entendendo? Sabe por quê que o Senhor foi com José? Porque quando José foi vendido como escravo, odiado pelos irmãos, perseguido, vendido, acusado, está morto. O Senhor estava com José, porque José era obediente ao Senhor. Sabe o que significa isso, meu irmão? Não importa a situação que você esteja vivendo. Não importa. Se você tem agradado ao Senhor, se você tem sido obediente à palavra do Senhor, o Senhor também vai ser contigo como foi com José. E pelo Senhor estar contigo não significa que você não vai passar por luta, você vai. Porque quando a palavra de Deus diz que o Senhor estava com José e foi varão próspero, José estava num momento difícil da vida dele. Pensa, irmãos. Vem dito como escravo, odiado pelo irmão, foi dado como morto, jogado num buraco e largado lá. Meu irmão. Diz a palavra de Deus, quando ele se recusou a deitar-se com a mulher de Potifar, ele foi jogado numa prisão e foi esquecido lá. Eita, Deus. Mas diz a palavra de Deus que havia na vida de José, algo que não permitiria que ele continuasse ali naquele lugar, naquela situação como escravo, ou dentro de uma prisão por todo o resto da vida dele. Sabe por quê, meu irmão? Por causa do favor de Deus. O favor de Deus, ele vai te alcançar, meu irmão. Não importa a situação que você se encontre. Aleluias. Por causa do favor de Deus. Sobre a vida de quem? De José. Aleluia. Por causa disso, ele saiu da posição de escravo. O favor de Deus agindo, hein? Você está entendendo? Quando o favor de Deus começa a agir na nossa vida, não tem inferno que consegue nos segurar em determinadas situações que às vezes aos nossos olhos não tem saída. Porque o favor de Deus nos alcança. Ninguém é merecedor da graça de Deus. Ninguém é merecedor. A Bíblia diz que graça significa favor não merecido. Ninguém merece. Mas o Senhor com o teu eterno amor, com o teu favor, com a tua graça, com a tua misericórdia, nos alcança. Aleluia. O favor de Deus alcançou José lá onde ele estava. E por causa disso, ele saiu daquela posição de escravo. Ele saiu daquela posição de prisioneiro pra ser o quê? Primeiro ele foi ministro do Egito. A Bíblia deixa claro que a separação entre José e o povo dele... Entenda, porque José foi separado. Os irmãos de José planejaram a morte de José por invejá-lo. Eu não contei essa história, mas se você ler Gênesis 39, Interim, você vai saber a história certa de José. E diz a palavra de Deus que por invejar José, porque José era um homem sonhador, Deus dava visões a José. E diz a palavra de Deus que a separação entre José, o pai dele, os irmãos e a família de José, tudo estava no controle de quem? De Deus. Eita, Deus. Queridos, eventualmente José, ele salvou Israel da fome, incluindo também, sabe quem? Aqueles irmãos dele, que o venderam como escravo, ou seja, toda a sua família. O ódio dos irmãos de José, a falsa acusação da esposa de Potifar, havia colocado José numa posição desfavorável, humilhante. Sabe, queridos, mas tem momentos na nossa vida que nós precisamos descer primeiramente, pra depois Deus nos exaltar. Entenda isso. Hoje você não entende porque você está numa situação desfavorável, como José estava. Hoje você não entende porque eu estou vivendo isso, missionária. Hoje você não entende porque eu estou passando por essa situação. Parece que dia após dia, missionária, minha vida está ficando mais difícil. Calma. Primeiramente você está descendo, não está? Aleluia. Vai chegar o momento a qual você vai se levantar, porque Deus não vai permitir você ficar lá embaixo por muito tempo. Você vai se levantar e Deus vai te honrar. Aleluia. Você não vai ficar nessa oposição de humilhação por muito tempo. Você não vai ficar nessa posição sendo julgado, discriminado, apontado, traído por muito tempo não. Sabe por quê? Porque essas calúnias que têm se levantado contra a tua vida, eu quero dizer, vão servir como degrau pro nome do Senhor ser exaltado através da tua vida. Eu quero que você tome a posse nesta noite. O favor de Deus na vida de José o exaltou. Está entendendo? O favor de Deus na vida de José o promoveu. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo o que Deus faz? Primeiro foi vendido como escravo, jogado numa cova, os irmãos falaram pro pai que tinha morrido, vendido como escravo, chegou lá onde estava Potifar, foi dado por traição porque a mulher de Potifar disse que tinha tentado agarrar ela. Aconteceu tudo, mas no final, tudo aquilo que parecia que era o fim na vida de José acabou promovendo. Porque o favor de Deus nos alcança, meu irmão. Ainda que ninguém esteja observando a tua vida, tem um Deus que te observa 24 horas. E eu quero profetizar na tua vida nesta noite, não olhe pra tua situação, não diga pra tua situação que não vai, não diga assim ó, não vai mudar, não tem mudança missionária, eu não vou conseguir sair deste buraco, eu não vou conseguir encontrar a saída. O favor de Deus vai te alcançar. Esteja na cova que você estiver. Eu quero dizer que não tem cova mais profunda a qual o favor de Deus não te alcance. Deus vai mudar tua história, aleluias. O favor de Deus promoveu José, as lutas fizeram, serviram para o crescimento de José. O favor de Deus em nossas vidas. Creia nisso que eu estou falando nesta noite, é profético pra tua vida nesta noite, em nome de Jesus. O favor de Deus vai restaurar aquilo que o diabo tentou roubar de você, viu? Aquilo que foi perdido ao longo do tempo devido às pessoas má que você encontrou no teu caminho. Deus está falando com pessoas nesta noite. Porque teve pessoas que você encontrou no teu caminho que diziam ser seus amigos. Batia no teu ombro, nas tuas costas e dizia, nossa você é meu melhor amigo. Mas foram os primeiros a te trair. Eita Deus, quero dizer pra você que ao longo do tempo, devido você encontrar com essas pessoas má, o favor de Deus vai te restaurar. O Senhor vai devolver tudo aquilo que um dia nesta tua caminhada foi roubada. Roubado em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus que José lhe cumpriu cabalmente, meu irmão. O propósito de Deus. Sabe? O propósito de Deus, quando nós fazemos a vontade do Senhor. Quando nós cumprimos o propósito de Deus. Nele nós temos força. Sabe por quê? Se você não tiver, dentro do propósito de Deus, tentar fazer tudo por tua vontade, pela força do teu braço. Eu lamento informar a você que você vai só quebrar a cara. Agora quando você está dentro do propósito de Deus, nele você vai ter força pra dizer não às adversidades. Quando vier a luta, você vai dizer não. Essa luta não vai me vencer. Isso que o meu esposo está fazendo comigo não vai me vencer. Isso que a minha esposa está fazendo comigo não vai me vencer. Essa situação que eu estou passando não vai me vencer. Essa cova que o diabo me lançou tentando pôr fim na minha vida não vai vencer. Sabe por quê? Porque você vai se manter firme nos princípios de Deus. E este princípio, o querer de Deus, o propósito de Deus vai mudar a tua história. Aleluias! E você vai acabar como? Sendo alcançado pelo favor do Senhor. Eita, meu Deus. Deus é poderoso, meu irmão. Eu digo pra você, nós não podemos desistir nessa caminhada. Eu estou aqui todos os dias pra falar essa mesma frase. Irmão, todo dia, eu fico assistindo minhas lives pelo YouTube. Inclusive eu quero que você clica nesse link acima e se inscreva no meu canal. Eu fico assistindo as minhas mensagens. Irmãos, como eu falo? Se eu fosse escrever, quantas vezes eu falo? Não desista, não desista, não pare, prossiga. Não olhe pros lados, não olhe pra esquerda. Irmãos, eu fico contando, meu Deus, como eu mando as pessoas não desistir. Meu irmão, mas eu estou aqui como instrumento de Deus. Segundo o querer de Deus, pra quê, missionário? Pra incentivar você a não desistir. José tinha tudo pra desistir. Mesmo José tendo as tuas visões, porque não eram sonhos, somente eram visões que Deus dava a ele. José tinha tudo pra dizer, eu não vou mais, olha onde eu estou. Olha o que está acontecendo com a minha vida. Mas o segredo da vitória de José foi boca fechada. E dizer, Senhor, independente do que eu vou passar, eu quero estar no controle das tuas mãos. Eu quero estar no controle teu, Senhor. Aleluias. Que nós possamos fazer como José. Que nós possamos viver um dia de cada vez, que com certeza nós veremos o livramento de Deus. Sabe, queridos, acredite no amor de Deus. Porque só de você estar aqui hoje, assistir nessa live, você pode ver quão grande é o amor de Deus pra com a tua vida. O poder de Deus. Eu quero que você acredita nele, no poder de Deus. Porque você vai alcançar, através disso, o favor de Deus para a sua vida. Quero dizer pra você que não é porque você enfrenta provas que Deus não está te olhando. Não é porque você enfrenta lutas que o Senhor deixou de te amar. Não. Você está passando por lutas, mas o favor de Deus está ali te ajudando, te fortalecendo. Fazendo você acreditar que Deus vai mudar tua história. Porque se você está assistindo essa live hoje, é porque você crê que Deus vai mudar tua situação. É porque você crê que o favor de Deus vai mudar tua casa. O teu casamento. A vida do teu filho. A tua sogra. A teu sogra. O teu familiar. A tua vida espiritual com Deus. Aleluia. O favor de Deus vai te alcançar. Deus quer hoje. Aleluia. Conceder o favor dele pra tua vida hoje. Aleluia. Assim como ele fez com José, viu, meu irmão? Bom, mas pra você receber o favor de Deus, você também precisa seguir o exemplo de José na tua vida. E você tem que acreditar de que Deus, aquele Deus, o mesmo de José, que não muda. Hebreus 13, 8 diz. Jesus é o mesmo ontem, hoje será, eternamente não muda. Você tem que acreditar que o mesmo Deus de José vai fazer na tua vida. Diz a palavra de Deus que José se manteve numa postura, olha, manteve uma postura excelente diante da situação ruim que ele estava vivendo. E a postura dele. Que postura foi essa missionária de vencedor, sabe, meu irmão? Porque a maioria das pessoas diante das situações adversas, a primeira coisa que a pessoa pensa é em parar. Sabe, irmãos, eu quero confessar algo pra vocês. Eu nunca na minha vida pensei em desistir. A cada dia o Senhor tem me fortalecido, a cada dia. Vêm pedradas, vêm lutas, vêm decepções, mas tudo é pra glória do nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? O favor do Senhor não me deixa fraquejar. O favor do Senhor não me deixa olhar pra trás. O favor do Senhor não me deixa desistir. O favor do Senhor não me deixa jogar tudo pra cima. Porque, sabe por quê, meu irmão? Porque eu tô vivendo dentro do controle do meu Deus. E aquele que vive dentro do controle de Deus, é mistério passar por lutas. É mistério ser caluniado. É mistério ser difamado. É mistério ser perseguido. Tá entendendo, meu irmão? É mistério. Porque quando você faz a vontade do Senhor, o inferno se levanta contra a tua vida. Mas mantenha na postura de fé que José se manteve. Porque o favor do Senhor vai te alcançar. Espera só mais um pouquinho. O favor de Deus vai chegar na tua vida. Mantenha-se firme, em nome de Jesus, independente da situação que você tem enfrentado. Favor, graça, aceitação. É o Senhor manifestando sobre a tua vida e sobre a minha vida. Viu, meu irmão? Pra quê? Pra independente das lutas, das situações as diversas que nós passamos. Através disso, Senhor, venha nos favorecer, como fez com José. E vai nos favorecer, meu irmão, sabe como? Então, diante das pessoas, eita Deus, diante das situações que parecem impossíveis. E aqueles que outrora te caluniaram, te difamaram, foram contra a tua vida. Ah, você é um louco. Olha aí o que tá acontecendo. Nada vai mudar na tua vida. O Senhor vai nos favorecer diante dessas pessoas, sabe pra quê? Pra mostrar a glória dEle. Aleluia! Deus não só vai dar o favor, viu? Pra tua vida. Mas pra aqueles que estão ao seu redor também. Eu quero que você tome posse dessa palavra pro teu coração nesta noite. O que beneficiou José. O que favoreceu José. Foi o favor de Deus na vida dele. Deus cuidou de José. Em todas as situações adversas da vida dele. E tinha tudo pra parar, missionária? Tinha. Tinha tudo pra desistir, meu irmão. Se nós fôssemos parar e olhar pro problema, nós temos tudo pra jogar tudo pra cima e dizer não quero mais servir ao Senhor. Tá muito difícil. Mas põe no teu coração nesta noite em nome de Jesus. Viu? O teu interesse por essa live não é bênção. O teu interesse por essa live é ouvir falar de Jesus. Sabe? Jesus é aquele que pode mudar tua história. Não importa a situação que você esteja vivendo. Diante dessa situação aí que você não tá vendo saído, o Senhor vai te favorecer. Toma posse em nome de Jesus dessa palavra pro teu coração. O Senhor era com José. José era um varão valoroso. Por que que Potifar quis José na casa dele? Porque tudo que José colocava a mão prosperava. Sabe por quê? Porque não era José. Era Deus que tava na frente da vida dele. Toma posse nesta noite em nome de Jesus. Não sei como você chegou nessa live hoje. Eu sei como você vai sair. Você vai sair abençoada em nome de Jesus. Eu profetizo isso na tua vida nesta noite. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Viu? Quero que você toma posse. Irmã Edinalva Rodrigues. Eu vi o pastor James subindo aí. Deus abençoe, pastor. É o meu pastor. Deus abençoe a vida do pastor James. Toda a sua casa. Irmã Gislaine Santos. Elaine Silva. Eu creio em nome de Jesus. Gi Negreiro. Irmã Betânia. Deus abençoe. Dinha Goss. Deus abençoe sua vida. Irmã Rosa Flores. Eu creio. Ela tá dizendo. Meu irmão, toma posse. Dessa palavra que foi ministrada na tua vida. Viu? O favor do Senhor, ele vai te alcançar. Eu quero que você creia desta forma. Não deixe o diabo colocar na sua mente que não tem saída. Damara Souza. Boa noite. Deus abençoe. Você que tá pela primeira vez nesta live, diga assim, olha, é minha primeira vez. Em nome de Jesus. Segunda a sexta, às dezoito horas, estamos aqui, Jesus e eu, na apresentação desta live. Maria Helena Alves. Deus abençoe. Quem mais aqui? Irmã Marilena Tamalus. Que Deus abençoe sua vida. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês que têm sido os colaboradores desta live, viu? Depois, no final da live, eu vou ver as pessoas que compartilharam. Olha, são muitas pessoas compartilhando, marcando os amigos. Eu só tenho a glorificar e exaltar o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês, viu? Que através desta live, o Senhor possa transformar a sua vida em nome de Jesus.